O rito de emulação é uma forma de maçonaria que se concentra nos ensinamentos e princípios avançados da maçonaria. Ele foi desenvolvido no século XIX na Inglaterra e é composto por três graus, aprendiz, companheiro e mestre. Os graus do rito de emulação são baseados na tradição maçonica inglesa e se concentram em ensinar lições morais e éticas através da simbologia e cerimônias elaboradas. Ele também se concentra no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento, e seus membros são incentivados a continuar estudando e se desenvolvendo ao longo de suas vidas. O rito de emulação se concentra na tradição inglesa e seus ensinamentos são baseados na história da Inglaterra e na sua cultura. Ele tem uma ênfase em valores como a lealdade, a honra e a cavalaria, e seus membros são encorajados a viver de acordo com esses valores. É importante notar que o rito de emulação é uma das várias formas de maçonaria existentes e cada uma tem suas próprias crenças, tradições e rituais. Alguns maçons preferem seguir esse rito enquanto outros preferem outros tipos de ritos. Em resumo, o rito de emulação é uma forma avançada de maçonaria que se concentra em ensinar lições morais e éticas através da simbologia e cerimônias elaboradas. Ele se concentra na tradição inglesa, valores como lealdade, honra e cavalaria, e seus membros são encorajados a viver de acordo com esses valores. Ele é uma das várias formas de maçonaria existentes, cada qual com suas próprias crenças, tradições e rituais.